Olá pessoal, tudo bem? Então, sejam muito bem-vindos à aula de número 4 do curso Introdução ao Desenho para Gameplay. Pessoal, sejam muito bem-vindos e agora estaremos fazendo a parte final do nosso desenho, do nosso Model Shift e nessa aula final estaremos utilizando as canetas de desenho para arte finalizar a nossa arte. Ela já está aqui praticamente no seu modelo final, o nosso personagem a gente já desenvolveu todos os acessórios que ele possui, a gente já desenvolveu até mesmo uma pequena história para ele, um pequeno background de história para todo esse personagem. E o que a gente vai fazer agora vai ser finalizar esse desenho utilizando as nossas canetas, né? Então, novamente, eu tenho aqui essas canetas, eu vou utilizar essas duas durante o processo. Primeiramente, essa daqui, que é uma Unipin, certo? Unipin e ela também possui um bico de tinta aqui, mais fino, vai facilitar para poder fazer essa finalização. E a segunda caneta que eu vou estar utilizando vai ser uma Faber-Castell Super Soft, ok? Não confundir esses dois tipos de caneta com a caneta esferográfica comum que a gente utiliza na escola, certo? Essa caneta esferográfica a gente utilizou, era um desenho, mas foi só para fazer os traçados. E utilizando essas outras canetas, a gente vai finalizar o nosso desenho. Muito bem? Então vamos lá. A primeira coisa aqui que a gente precisa estar preocupado vai ser com o traço externo do nosso desenho, certo? Então, o que eu vou fazer vai ser meio que cobrir o desenho assim por fora, utilizando essa caneta mais fina, certo? Isso vai trazer para o desenho um tom mais cartunizado e mais finalizado justamente para o tema de games, que é o que a gente está procurando, né? Então, o nosso personagem guerreiro, ele vai ter uma aparência aí de algo mais cartunizado, que poderia até ser considerado que foi feito no computador, né? Essa é a etapa que a gente chama de Line Art. É a etapa que a gente começou na última aula, utilizando a caneta esferográfica para cobrir ele. E nessa aula, a gente vai fazer, então, esses detalhamentos e o refinamento, para que essa arte aqui pudesse ser posteriormente levada a um computador ou a um tablet, e a gente pudesse finalizar esse desenho digitalmente, e ele, então, estaria pronto para virar um personagem de jogo. Então, cobrir aqui todo por fora, a gente realmente está só se preocupando com o traçado externo do personagem, né? Vocês estão vendo aqui que eu não estou cobrindo nada por dentro, simplesmente a parte externa. E vocês vão vendo que, automaticamente, o personagem já meio que vai ganhando toda uma ideia de como se ele fosse mais animado, né? É bastante comum a gente encontrar em personagens animados justamente esse traçado externo mais grosso. E aqui, rapidinho, a gente já conseguiu, em menos de três minutos, já conseguiu fazer a primeira pose, que é a nossa pose frontal. Vamos partir, então, aqui agora para a nossa próxima pose, que é a nossa pose lateral, e vamos fazer, então, aqui o mesmo processo. Não precisa se preocupar em apagar o lápis agora, porque o que é realmente importante aqui nesse momento é a gente definir a line art. No final de tudo, quando já estiver com o desenho completamente finalizado, nós iremos, então, apagar o lápis, Porém, só esses rascunhos, porque a gente ainda vai utilizar o lápis para poder fazer um sombreamento maior no personagem. Porém, antes da gente fazer esse sombreamento, vamos ter que dar uma apagada nesses rascunhos por baixo, né? Para não confundir eles com a nossa finalização. Passando o traço aqui, com calma, não precisa ter pressa. Lembrando que, como a gente está utilizando caneta, a gente não tem a opção de apagar nada, né? Então, da forma que ficar, ficou. Por isso, é altamente recomendável ter cuidado enquanto estiver desenhando, ok? Então, a gente conseguiu finalizar a nossa vista lateral. Iremos aqui já para a nossa vista posterior, né? Ou então, de costas. Muito bem. Lembrando que todas as aulas estarão disponíveis no Google Classroom, ou então no canal da Marge, né? No YouTube. Onde você vai poder revisitar e rever alguns pontos da aula quando você achar necessário, né? Às vezes, se faz necessário que a gente reveja alguns pontos, né? Algumas coisas que você pega na aula, às vezes a gente ouve pela primeira vez e não consegue pegar todo o conteúdo, às vezes é necessário assistir duas vezes. Então, recomendo estar sempre revisitando a aula, caso tenha ficado alguma dúvida. É sempre uma ótima opção. Finalizar, então, aqui, esse traçado externo. Bom, então, agora nós estaremos utilizando o lápis, né? É recomendável que você utilize um lápis de desenho como o 2B, 4B, 6B ou 8B, né? Se você possuir qualquer um desses aí, de 2, 4, 6 ou 8B, é recomendável que você utilize. Porém, pensando em quem, por exemplo, não possuir nenhum lápis de desenho, possuir simplesmente esses lápis comuns, que são os lápis HB, né? Então, todo lápis que não for de desenho, que não for um lápis B, entre aspas, ele vai ser um HB, que é o lápis mais simples, é o modelo de lápis mais simples que a gente encontra aí em qualquer lugar, que não é um lápis direcionado para desenho, porém, ele cumpre o seu papel aqui, até, de forma interessante até, inclusive. Então, a gente vai fazer agora a etapa de sombreamento, porém, antes eu vou até pegar a borracha para poder a gente apagar algumas coisas aqui que são parte do rascunho e não vão me ajudar em nada, basicamente. Então, é hora da gente apagar aqui algumas coisinhas. Apagando, então, um pouco esse esboço. Acho que a câmera vai balançar um pouquinho, mas o que importa aqui é o foco é no desenho. Prontinho. Outra dica, quando a gente estiver desenhando no papel, é que quando você estiver apagando alguma coisa, é sempre recomendável que você, né, pressione o papel e estique o papel, segure ele com firmeza, para que você não tente apagar e você, sem querer, amasse a folha do papel. Acontece isso muitas vezes, a gente está apagando e daí, do nada, você amassa a folha e você acaba prejudicando todo o seu desenho. Então, pensando nisso, vamos apagar, então, com cuidado. E ao invés também de ficar arrastando a borracha, né, na superfície da folha, é sempre recomendável que a gente passe a borracha, assim, de forma calma, sempre evitando que você amasse papel. Todos esses cuidados são necessários porque o seu desenho, principalmente, quando a gente já está na caneta, é porque a gente já está para finalizar o desenho e ninguém quer destruir o seu desenho e comprometer todo o seu trabalho, comprometer horas de trabalho porque você simplesmente pressionou a borracha com muita força e acabou comprometendo a sua folha. Então, sempre bom estar de olho nisso. Muito bem. Na hora também de jogar, né, os farelos de borracha, evitar ficar esfregando o papel, mas sim, simplesmente, passar a mão para poder se livrar dessa borracha. Se possível, também, assoprar, porque aí não corre o risco de você manchar o papel passando a mão, né? Então, vou, inclusive, ver se eu consigo apagar esses traçados aqui com mais firmeza porque eles já não são mais necessários só para, realmente, eles ficarem menos perceptíveis. Apagar também esses traços do meio. Essa parte do processo, né, da limpeza, ela é muito importante porque, como a gente está pensando em entregar um produto final, um trabalho finalizado, a gente não quer entregar nada com lápis e traços de rascunho, né? A gente quer entregar um trabalho finalizado. Então, a gente precisa fazer uma arte mais clean, o mais limpo possível, papel em bom estado, o desenho em bom estado, sem rabiscos de lápis. Então, isso é uma coisa que, quando você estiver montando o seu portfólio, né, montando a sua galeria para você mostrar em uma entrevista de emprego, também, futuramente, isso vai se fazer muito necessário. A apresentação do seu trabalho, né, o quão você se importa com a limpeza e a organização do seu trabalho é o que vai dizer se você vai ser contratado por uma empresa ou não, né? Isso aqui é muito importante. Então, deixa eu apagar essas linhas horizontais. Essas aqui que eu fiz, verticais, elas estão mais fortes. Então, acho que eu não vou conseguir apagar elas 100%. Porém, apagar aqui o máximo que eu conseguir. livrar dessa sujeira. Ok. Vou também, então, apagar aqui esses rabiscos do meu desenho frontal. Sempre passando dessa forma, sem ficar indo e voltando com a borracha, para não correr o risco de amassar o papel. E lembrando que, pessoal, a borracha, ela pode parecer, né, um item mágico, assim, que resolve todos os seus problemas, mas, na verdade, a borracha, muitas das vezes, ela é mais uma inimiga sua do que uma aliada. Porque a borracha, né, por mais que você não saiba disso, mas a borracha, ela deteriora o papel, né, ela compromete o seu papel toda vez que você usa. Então, você já deve ter, já deve ter acontecido com você várias vezes, quando você está escrevendo, desenhando alguma coisa, você apaga muitas vezes, você desenha, apaga muitas vezes, o papel começa a soltar uma espécie de um, de um, um pozinho, né, é como se o papel estivesse despelando, como se o papel estivesse descascando. Isso acontece porque a borracha, ela não simplesmente apaga o que está no papel, ela não simplesmente apaga o grafite, mas ela também, é, ela é áspera, de certa forma, né, então toda vez que você passa a borracha no papel, você está levando um pedaço do papel junto, né, você está levando pedacinhos, mini pedacinhos do papel junto com a borracha. Então, é por isso que se você apagar muitas vezes o mesmo local, o seu papel, ele vai ficar, aqui teve um risco de quase amassar o papel. Bom ter atenção a isso, para evitar um desastre aqui, né, isso aqui são todas as medidas de segurança, para não comprometer um trabalho que a gente levou horas, e para um simples erro, no final, a gente comprometer todo o nosso projeto até agora, não é essa a nossa intenção. Muito bem? Maravilha! Então a gente já está aqui com o desenho semi-finalizado, o que a gente vai fazer agora, a próxima etapa, né, vai ser fazer um detalhamento maior nesse nosso personagem, certo? Então eu vou diminuir um pouquinho o ritmo para poder a gente fazer aqui em tempo real junto com você e não precisar pausar o vídeo, não precisar voltar, para poder a gente conseguir fazer aqui nós dois juntos ao mesmo tempo, certo? Vamos lá! Então começando aqui pela nossa vista frontal, eu vou vir aqui e eu vou começar a fazer então um sombreamento desse capacete. Então, deixa eu até aproximar aqui a câmera só mais um pouquinho para poder ficar perceptível como é que eu estou fazendo esse sombreamento do capacete. Então, pensando que isso daqui é metal, né, eu vou fazer algumas partes escuras, porém vai ter também outras partes, né, umas partes em branco no caso. Para justamente dar esse aspecto metálico para o capacete dele. Então a gente pressiona mais o lápis em alguns momentos, né, pressiona mais aqui o lápis em alguns momentos para ficar mais forte, em outros a gente faz mais fraco. Tudo isso com o intuito de deixar isso aqui parecendo metal. O metal ele é justamente assim, ele tem partes muito escuras e ele tem partes também que são muito claras. Então é esse aqui que a gente está buscando. Então, para esse pequeno detalhe de dentro aqui a gente vai fazer a mesma coisa, escurecer em algumas partes, enquanto em outras a gente vai fazer claro. Dá para perceber que automaticamente ele já ganha uma nova cara, já fica até mais sério, já fica mais finalizado. Então vamos fazer isso nos outros capacetes, né, nesses outros. Esse aqui inclusive ficou faltando fazer esse pequeno detalhe do capacete, eu vou fazer agora, não tem problema. Em caneta, sim, legal, e agora eu vou voltar no meu lápis e vou fazer então esse detalhamento maior. Sempre procurando fazer aquele degradê, né? Quando a gente fala de degradê no desenho, o que é basicamente o degradê? o que é isso, o que significa degradê? É justamente esse efeito aqui que eu faço onde eu começo mais forte, mais escuro e vai ficando mais claro, né? Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, nesse exemplo, por exemplo, eu comecei bem clarinho e aí eu vou forçando o lápis mais até criar esse gradiente, né? E aí você já vê que ele fica com a cara muito mais metálica, com um aspecto bem legal, com visual bem interessante. E fazer então também a mesma coisa nesses pequenos detalhes do capacete. Olha só que legal! Muito bem, então aqui atrás o capacete dele não está à mostra, então vamos aproveitar para fazer essa faixa que ele tem, que inclusive eu até cobri de caneta aqui, né? Então vamos cobrir nesse lado também, que ele vai ter uma espécie de hachura aqui, que nem a gente viu lá na primeira aula, como fazer hachuras, né? Que são basicamente tracinhos rápidos e a gente vai então colorir ele também. Eu vou fazer como se ele fosse um tecido dobrado aqui, né? Então eu vou fazer mais ou menos assim, pensando nisso daqui como um tecido. Interessante. fazer então aqui do outro lado também. Prontinho. Eu vou inclusive até acender aqui a luz para ficar mais perceptível o desenho. A folha acabou escapando, mas estamos de volta e é bom que agora está até mais claro, né? A gente consegue perceber que os detalhes com bem mais nitidez muito bem. Normal a folha às vezes dá aquela escapada, né? Mas tudo bem. Então, deixa eu escurecer isso aqui um pouco mais. Esse chifre, né? A gente já está falando agora do chifre dele. Então, o que eu vou fazer vai ser escurecer dos lados e deixar no meio claro para dar esse aspecto de luz. Fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Faz mais escuro nos cantos. Aqui dá para fazer mais escuro também. Então, no meio a gente deixa claro. Maravilha! Vou fazer então isso do outro lado. Agora aqui. Esse é o momento que se você estiver utilizando um lápis 6B fica até mais fácil para você, né? Porque o lápis 6B ele é muito mais escuro e ele captura tudo isso com muito mais facilidade. Porém, a gente está alcançando aqui um resultado já bem legal, inclusive. Inclusive, vamos aqui na nossa primeira pose. Vamos já aqui na nossa primeira pose. Para fazer essa ombreira dele. Certo? Para fazer a ombreira eu vou aplicar um metal então aqui nessa região. Alguns lados eu vou fazer mais escuro. Vou fazer isso aqui em todas as outras. Então, a gente faz uns lados mais escuros. a mesma coisa aqui. Lembra um pouco o Bowser do Mario? Por algum motivo está me lembrando bastante o Bowser do Mario essa ombreira. Muito bem. Agora vamos voltar aqui na primeira para poder a gente fazer então a iluminação dela. E como que eu estou imaginando que a luz está vindo de cima, então eu vou desenhar aqui como é que vai ser a minha luz. Eu vou desenhar a minha luz aqui. Deixa eu aproximar um pouco mais. Prontinho. Então, como é que eu estou imaginando que vai ser a minha luz aqui, né? Eu vou começar bem clarinho nessa ombreira, né? Passando o lápis aqui bem bem fraquinho. dessa forma vai ficar bem clarinho e daí eu vou vir aqui agora e com o outro lado do mouse e do lápis eu vou fazer mais escuro porém só aqui no meio. E aí vai ter esse efeito, né? Que vai ter o meio vai ficar mais escuro devido a reflexão da luz. e aqui na ponta vai ficar mais claro. E aí a gente vai ficar dessa forma fica com bem cara de metal mesmo, né? E pra não deixar totalmente branco eu vou simplesmente passar aqui bem de leve o lápis. Pra fazer esses espinhos também não vai ser muito difícil eu vou vir simplesmente aqui e dar uma pequena escurecida em algumas pontas. Olha só. Vou então vir aqui na outra ombreira dele e como é que é o processo é a mesma coisa. Vou primeiro desenhar um círculo que vai ser a minha fonte de luz onde a luz está batendo. Daí eu vou passar levemente o lápis fora desse círculo lá de fora eu vou criar esse preenchimento aqui bem clarinho e daí com o lápis mais forte eu vou criar essa parte mais escura. pronto. Como a gente já apagou os cunhos do lápis de baixo eu sei que eu não vou precisar a partir desse momento eu não vou precisar mais apagar nada no meu desenho. Então eu sei que eu não vou mais utilizar a borracha enquanto eu estiver fazendo esse desenho. Então agora eu sei que eu posso realmente pressionar o lápis com força porque eu não vou me preocupar mais com borracha. Vou fazer aqui os espinhos também. Fica bem legal. Olha só. E agora para a ombreira final a mesma coisa o mesmo processo. primeiro a gente desenha o círculo vai pintando mais claro por fora e daí a gente vai pressionando mais o lápis para gerar esse efeito. Degrade. Maravilha. E a gente passa mais clarinho aqui também só para não ficar muito branco. Ok. Por fim os detalhes dos espinhos. Boa. Então está ficando bem legal porém ainda tem bastante coisa para a gente fazer. então vamos aproveitar que a gente está fazendo metal e já vamos fazer a espada dele né a gente já vai fazendo todos os metais que a gente tiver para fazer essa espada eu vou desenhar uma reta no meio exatamente no meio da espada não precisa ser uma reta perfeita né porém eu vou desenhar isso na nossa vista frontal e na nossa vista posterior porque são as únicas vistas que a espada está por completo aqui não precisa fazer na vista de lado porque mal dá para ver a espada então não tem por que fazer mas aqui isso aqui vai me ajudar para eu poder desenhar onde que a luz vai ficar aqui na espada então eu vou fazer alguns desenhos assim que isso significa onde existe luz na minha espada pronto com isso eu vou fazer a mesma coisa passar o lápis mais claro e mais fraco prontinho e daí passar depois ele mais forte e tanto em cima quanto embaixo e agora vou fazer a mesma coisa aqui criando um degradê né aqui também apertar aqui o máximo que der se eu tivesse aqui com o lápis 6b deixar ele escuro seria também muito mais fácil isso eu recomendo sempre que tiver oportunidade comprar o lápis 6b o lápis 4b e deixar ele sempre aí fácil de ser utilizado né muito bem agora essa outra espada vai ser basicamente a mesma coisa eu vou fazer aqui os desenhos das luzes como eu já mostrei eu posso até fazer um pouco mais rápido já deu pra entender como é que funciona preencher aqui com o lápis mais claro tem uma pequena mancha aqui na mesa acaba atrapalhando agora mais escuro maravilhoso maravilha bom muito bem outra coisa que dá pra fazer nessa espada é a gente deixar um lado mais escuro dá um aspecto 3D bem legal pra espada deixar só o lado da lâmina mais escuro já vai deixar um aspecto 3D bem legal fazer isso dos dois lados beleza então vamos partir agora pros tecidos agora que a gente já fez os principais metais aqui né vamos partir então pro tecido e fazer a roupa do personagem certo então a roupa ela funciona de uma forma um pouco diferente mas os princípios da luz e sombra são os mesmos é sempre bom a gente começar pelo desenho da luz facilita bastante a gente desenha até onde a luz vai beleza e daí a gente pinta mais claro por baixo faz o preenchimento mais clarinho né aquele preenchimento mais clarinho por todas as partes daí depois é só a gente passar então um traço mais forte pelo meio beleza eu quero que essa roupa ela seja um pouco mais clara realmente né então pra cor dela eu vou simplesmente passar aqui um preenchimento mais leve com lápis assim mesmo já pra calça dele eu acho que eu vou fazer uma coisa mais escura mas eu acho que pra essa camisa aqui eu não sei nem se dá pra chamar isso aqui de camisa exatamente mas pra essa parte aqui eu vou deixar ela realmente mais clarinha né beleza então vamos fazer aqui do outro lado desenha a luz e daí preenchimento leve preenchimento mais escuro e por fim a gente adiciona um pouco mais de escuridão aqui beleza eu acabei de reparar também isso aqui é uma coisa que acontece com frequência né faltou a gente fazer esse pequeno diria cachecol né feito de pelo que ele tem bem aqui no meio então a gente faz ele aqui na nossa vista lateral mas agora que ele tá feito a gente já vai sombrear ele depois vamos inclusive sombrear ele agora já que a gente já tá nessa área mesmo e começar então pela nossa vista frontal e aqui na vista frontal eu vou desenhar ele aqui a nossa luz preenchimento mais claro e daí mais escuro pronto e daí a gente simplesmente passa uma cozinha aqui a mais vou até deixar aqui um pouquinho mais escuro nessas pontas pra destacar ele um pouco melhor da roupa prontinho fazer então também aqui desse lado e na nossa vista posterior muito bem e agora pra a capa dele aproveitar que a gente tá aqui tá aqui e fazer a capa dessa forma bastante cuidado porque ela é uma parte bem chamativa aqui do personagem na vista de trás né então a gente precisa ter um carinho maior com essas partes que são justamente as que mais chamam a atenção né tem partes no personagem que por elas não são perceptíveis às vezes você não precisa dar tanto detalhe assim mas essas partes aqui que elas são chamativas né a gente precisa pensar um pouco mais antes de fazer tornar um pouco mais escuro muito bem isso aqui vai ser basicamente o tecido e a gente só vai ter então a nossa vista lateral aqui que não precisa fazer muita coisa né tá bem fino aqui também não tem muito detalhe para dar mas aqui na nossa vista frontal a gente até pode detalhar ele um pouco mais beleza agora então para a nossa calça eu quero fazer uma coisa um pouco mais escura né deixa eu deixar aqui um pouco mais escurinho eu quero fazer uma coisa mais escura então para essa não sei se daria para chamar de calça exatamente mas para essa região eu quero que seja um pouco mais escuro então eu posso caprichar um pouco mais nas sombras fazer as sombras aqui sem medo de viver são calças bem simples até né calças bem dragonball eu eu diria prontinho daí é só a gente passar aqui o lápis passar até mais escuro porque essa calça aqui eu quero que ela realmente seja mais escura muito bem então do outro lado beleza pontinho e agora a calça posterior maravilha então é isso aqui que a gente tem até o momento vamos aproveitar aqui já para fazer essa crista porque ela é bem simples né então ela não precisa de tanto detalhamento assim é simplesmente fazer alguns traços e dar um preenchimento por aqui isso de todos os lados né também vão ter alguns lugares aqui que é bom a gente utilizar o pincel né alguns lugares mais escuros que não faz mal a gente utilizar o pincel esses lugares são aqui por exemplo na região do cabelo a gente pode fazer o cabelo dele todo preto para isso a gente pode utilizar pincel no caso a caneta né para isso a gente pode utilizar a caneta nesse cabelo eu acredito que no bigode também acho que a gente podia ter que colocar uma barba mais mais imponente né tornar ele mais velho mais experiente talvez assim torna ele mais imponente né isso aqui dos dois lados interessante o que mais que a gente pode fazer aqui com a caneta né para deixar tudo preto eu acredito que no momento seria só isso então fazer o cabelo aqui posterior aqui aqui Beleza Estamos chegando a um resultado bem interessante Então Agora a gente só precisa finalizar A região das pernas Ok? A gente só precisa finalizar Aqui as pernas dele Então vamos lá Começa pelo preenchimento de leve Depois a gente vai separar a luz Essa região aqui eu já vou fazer mais escura Inclusive Quero tornar ela mais metálica E aí a sombra também do pé dele Beleza Vamos então fazer a perna dos outros lados Começar pelo preenchimento Beleza Então agora que a gente já pegou a ideia Principal De como é que ele funciona Vamos dar um pouquinho Um pouquinho de uma acelerada no ritmo Já que a ideia principal A gente já captou E aqui desse lado também Muito bem E agora Falta só a gente finalizar aqui Essa região das mãos Depois a gente dá uma olhada aqui no rosto Que vai ser pouca coisa também Mas para fazer essa região das mãos Eu vou simplesmente fazer Algo bem clarinho aqui Sem dar muito foco Algo mais clarinho mesmo E daí a gente vai direto para o bracelete dele Pronto Então Agora no bracelete Fazer um degradê E fazer Também aqui Nesse acessório Que ele possui Que eu imagino que ele também seria mais metálico E daí A mesma iluminação Para o espinho Que a gente fez aqui em cima Olha só Então Estamos aqui perto de concluir Só dar aqui um detalhamento Nessa espada Assim Ok Acho que a gente ainda pode utilizar a caneta Acho que no final das contas Talvez essa caneta aqui A gente não precise utilizar Vou até utilizar ela nesse momento Vou utilizar ela nesse momento Para poder fazer Essa região aqui da saia dele Porque eu acho que dá para a gente Dar um enfoque maior nela E deixar ela aqui um pouco mais Descolada né Digamos assim Como é que a gente pode fazer isso Eu vou então Colocar ela Toda preta Aqui nessa Primeira parte né E aqui acima Fazer assim Fica bastante interessante Inclusive E aí Fazer dessa forma Do outro lado A gente não vai conseguir fazer isso muito Porque né Tá Na vista lateral Até faltaria Fazer ela aqui também Na nossa vista Posterior Então vamos aplicar ela aqui também Beleza E daí Vai ser só Passar aqui o lápis Para dar aquela Iluminação mais Metálica Legal Acho que a gente pode utilizar Inclusive a caneta Para poder fazer Alguns outros detalhes a mais Alguns lugares aqui Que se a gente acrescentar Um pouco mais de preto Vai dar um aspecto Muito legal Nessa região aqui Da ombreira Principalmente Legal Que outros lugares A gente poderia aplicar Então Faltaria até Dar um pouco mais De sombreamento Na pele Aqui no rosto Só para não ficar Totalmente branco Aqui no nariz Pode até ser um pouco Mais escuro Maravilha Então acho que por fim Só para a gente dar um acabamento Até bem legalzinho Para isso Vou então passar um hachura Desse lado da espada Até aproximar aqui um pouco mais Porque esse é um detalhe mais fino Vou dar um detalhe maior De hachuras aqui Na lâmina Ok Fazer isso em todos os lados Legal Vou até passar aqui no meio Também Para dividir Os dois lados da lâmina Olha só Então O desenho já está Praticamente aqui Finalizado Os próximos detalhes Que a gente Acrescentaria aqui nele Seriam só a questão De estética mesmo De deixar o desenho Um pouco mais sinalizado Acho que vale a pena Até inclusive Colocar ele Como se estivesse Utilizando Uma roupa preta Tipo uma roupa de malha Alguma coisa do gênero Então eu vou fazer isso Realmente dá um aspecto Bem legal Fazer isso então Em todos os lados Muito bem Maravilha Então a última coisa Que a gente precisa fazer É simplesmente Assinar O nosso desenho O nosso Model Sheet E para fazer isso Vou inclusive Até pegar outra folha Aqui É bom que eu tenho aqui Já um postiche Aqui por perto Para poder a gente Testar Como é que vai ser A nossa assinatura Antes de fato A gente colocar ela Lá no nosso desenho Porque as vezes Pode acontecer Uma assinatura meio errada E aí comprometer O nosso desenho Então ao invés De fazer uma assinatura Simplesmente colocar O meu nome aqui No caso seria Simplesmente Gabriel Vieira Pensar aqui Uma assinatura Um pouco mais interessante Aqui para o nosso desenho No papel Vou colocar aqui Talvez Essa não é a assinatura Que eu utilizo de fato Mas é simplesmente Um exemplo Que você poderia fazer Colocar algo Um pouco mais Interessante Algo mais ou menos assim E é importante também Que a gente coloque Aqui abaixo A data Então vai depender Do dia que você tiver Mas aqui no caso Dia se não me engano Dia 30 seria Do 3 Do 2020 Então vamos colocar Essa assinatura O melhor lugar para colocar Ela seria Realmente aqui no canto Vou nem começar Flabs Eu acho que eu já vou Direto mesmo Para a caneta Então Vou colocar aqui Gabriel Eu já ouvi falar Que a assinatura Precisaria ser uma coisa Que você não consegue ler Que só você consegue Reproduzir Mas eu não tenho certeza De que isso seja Necessário Para um desenho Muito bem Até colocar aqui Inclusive Marge 2020 Beleza Então no fim Esse daqui É o nosso projeto O nosso Model Sheet Que a gente vem desenvolvendo Que a gente vem desenvolvendo Então nessas Quatro aulas A gente vem desenvolvendo A gente utilizou aqui Materiais Bem simples Que você pode encontrar Em casa mesmo Para desenvolver Esse Model Sheet Desse personagem Que é o guerreiro aqui É um guerreiro Que ele tem uma barba Que é imponente Que ele tem aí Até chifres No capacete Talvez seja um guerreiro Que vai combater Dragões Ou talvez um guerreiro Que vai combater Quem sabe Simplesmente Outros guerreiros Ele vai ser um guerreiro Comum Que vai simplesmente Lutar em guerras E tudo mais Ou ele vai Realmente combater Criaturas fantasiosas Vai depender aí Da história Do que você estiver desenvolvendo Então Esse foi o curso Introdução ao desenho Pela Marge Education Um curso aí Muito legal De quatro aulas Que a gente conseguiu Aprender bastante coisa Desde a introdução Do desenho Até fazer Um Model Sheet Aqui finalizado Bom Então é isso Muito obrigado Pela sua participação Por ter acompanhado Até aqui Eu espero ver você Em breve Muito obrigado E continue Sempre desenhando Valeu Tchau 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 Tchau